Uma das palestras mais concorridas aqui no Fórum e Salão da Habla foi do fundador e presidente do Conselho da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, David Nileman. A TV Panrotas conversou com Nileman e ouviu seus planos para os próximos anos aqui no Brasil. Vamos terminar este ano com 14 aeronaves e ano que vem com 21. Então tem muitas mais cidades, muitas mais rotas, principalmente rotas entre as cidades que já temos serviço e estamos vendo uma grande oportunidade aqui no Brasil. Estamos crescendo o mercado. Nessa palestra ele deu dicas para os donos de locadoras e falou sobre o mercado de aviação brasileiro. O tratamento de clientes tem que ser tudo perfeito. Todo contato tem que ser perfeito para que ele se sente seguro com a empresa. A segunda coisa é que você tem que ter os funcionários, que nós chamamos de tripulantes, que são embaixadores para a marca. Tenho muito orgulho para trabalhar para a sua empresa porque vocês tratam eles tão bem. E a terceira coisa é que a nossa indústria não é perfeita, sempre tem problemas e se o cliente tivesse um problema, ele é mais fiel tendo problema, se ele não tivesse problema por causa do tratamento que você deu para ele. Então, se eles fazem essas três coisas, vai ter um cliente muito fiel, muito mais do que as outras empresas. Confira essa e todas as edições da TV PanRotas pelo site www.panrotas.com.br